É K.R.B.A. que fala né, cê tá doido aí DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz, cara Pinta pra tu ver, vagabundo, menino da Globo É K.R.B.A. que se fala né Aê, atura, ô furca Pede, pede, pede devagarinho, cachota, então pede Pede devagarinho, cachota, então pede Pede devagarinho, cachota, então pede